E olha, coloca a Day Oliveira aqui pra mim que ela já vem chegando ao vivo porque um policial militar de folga foi agredido, isso ontem à noite, viu? Além dele ter sido agredido, a pessoa que o agrediu ainda conseguiu levar a aima dele embora, Day Oliveira? Conta pra gente, por favor, bom dia! Oi, Rude, bom dia pra você, pra toda a nossa equipe, bom dia também a toda a audiência do TVC Agora desta segunda-feira, né? Alguns no conforto de suas casas, outros trabalhando normalmente, mas a vida segue, né? E a gente atrás da notícia, como sempre, pra trazer tudo em primeira mão aqui no TVC Agora. Então, Rude, a história foi o seguinte, este policial de folga estava em uma casa de show ali na Filinto Milha. Ela costuma ser muito bem frequentada, tem um volume sempre intenso de pessoas ali, nas noites de sábado, de sexta-feira e também as noites de domingo. E na noite de ontem, este policial teria recebido a informação de que um frequentador da casa de show estaria em posse de uma arma, né? Ameaçando pessoas ali. E ele ficou monitorando esta pessoa até a hora em que ele foi embora, isso já por volta das três horas da madrugada. Ele seguiu este carro, ele estava com outra pessoa no carro, o policial também. E aí o policial conseguiu parar o condutor do veículo já em frente à Universidade Federal, ali na Avenida Olinto Mancini, no bairro Jardim Alvorada. Ele se apresentou como PM, soldado da PM aqui do 2º Batalhão da Polícia Militar. Inclusive, conforme consta no boletim de ocorrência, ele disse aos policiais que o agressor o reconheceu e se aproveitou, inclusive, da situação para começar a agredi-lo. Ele disse que quando chegou próximo, ele levou um soco, o agressor roubou a própria arma dele e com a arma do policial deu duas coronhadas ainda em sua cabeça. E ele ficou até inconsciente. Depois, ele fugiu, depois do policial ter apanhado, o agressor acabou fugindo e o PM disse que ele ainda efetuou quatro disparos para o alto antes de fugir com a arma do policial, uma pistola de calibre 40. Resultado, o policial precisou ser atendido porque teve dois cortes na testa e registrou o boletim de ocorrência. O agressor continua foragido. Os PMs ainda não conseguiram encontrá-lo para que ele faça, preste esse depoimento, inclusive, para saber se a arma que ele possuía realmente estava no interior do seu veículo, se ele tem porte legal ou não e também a devolução da pistola do policial. Crime sério, hein? A pessoa que fez isso, a gente sabe que mexer com uma autoridade é muito grave. Rúdio, eu volto com você aí no estúdio.